Amor? Oxe, amor! O que foi que aconteceu? Por que você tá assim? A gente precisava conversar. Tá. O que foi que aconteceu? Eu pensei em te trair. Você fica aí com essas conversas, com essas brincadeiras sem graças e eu conheci uma pessoa e realmente pensei em te trair. Me trair, amor? Você me traiu? Não, não te trago. Me traiu por quê? O que foi que aconteceu? O que você me fala? O cara falou que ia ser furança a noite toda, mas ele era torcedor do Vitória. Tentinho! Na dois de três! E pra lei, pra três. E dois. Solta, solta Sucesso, hein? Sucesso, hein? Sucesso, hein? Bota pagodeu.net Vai de boba Vai de boba Ainda gostoso, hein? Ai, ai Bora, vai, minha porra! Aaaaaaah Hahaha